Mas, com o calor que eu senti hoje, à tarde, fazendo as visitas, e eu suava, transpiava, e eu dizia, ô meu Deus, manda uma chuva, mas nós somos assim mesmo. Quando está quente, a gente chove, Senhor. Quando está chovendo, só o Senhor, pra que tanta chuva? Tudo é da vontade de Deus. Lá em Eclesiastes, pretos, tudo tem seu tempo determinado de acontecer. Tempo de cantar e tempo de dormir. Tempo de trabalhar e tempo de descansar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de fazer e tempo de desfazer. Então, nós estamos no tempo da vitória do povo da 3ª. Eu quero dizer pra vocês, que como os meninos falaram, hoje, eu recebi mais uma pesquisa. E ela não está mais nos 20, não, a diferença. Já subiu, gente. A gente não pode, pode ter certeza, já subiu. Está lá em cima. A gente não pode divulgar, porque ela não foi publicada, ela não foi registrada, essa pesquisa. Então, eu tenho responsabilidade. Não sou como os outros que estão colocando pesquisas falsas aí no Facebook, botando quem está em último lugar, já está com vontade de sorrir. Mas é assim mesmo. A propanha tem as outras coisas boas, mas tem as coisas baixas, tem as coisas falsas, tem as covardias, tem as traições, tem tudo. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês, que eu sou da 3ª. A política, ela aceita traição. A política, ela aceita traição. Mas o povo não aceita o traidor, que é aquele que vai pegar no poder e vai avançar de copiar, humilhando as pessoas. E hoje o povo da crise dela sabe disso. Tive o prazer de visitar a casa hoje, meu irmão da cega da Baixada, e quando eu terminei de falar as minhas propostas de governo, eu disse, na minha casa não sai senão orar. Eu disse, só cojador. Sentei no sofá com o Deus e ele começou a ler uma passagem da Bíblia. E lá ele dizia, quando ele terminou, ficamos em pé para fazermos a oração e ele disse, você foi o responsável da nossa libertação em 2004. Foi você que teve a coragem. Nós não podíamos pregar um cartaz, nós não podíamos usar uma camisa, nós não podíamos falar do prefeito, nós não podíamos reclamar de nada. E hoje nós estamos libertos e o povo vai continuar letrando esse direito de continuar libertando o povo da crise dela no Vale. Palavra sábia de aquele rapaz. Sair de lá emocionado, os olhos cheios de lágrimas. Hoje à tarde, viemos fazer mais uma etapa da rua do Tomarim. Chegamos na casa da senhora e o Jânio disse, ela disse, vocês podem parar por aí. Aí o Jânio ficou assim, e disse, vocês não tem para que vir na minha casa pedir voto. porque se vocês se candidatarem cem vezes, a gente ainda vota em vocês cem vezes. Porque hoje as coisas estão, porque vocês estão no poder. E mesmo... nas ruas de Trisdela do Vale. Então, meu irmão, isso mostra a responsabilidade do nosso trabalho. Eu cheguei em casa hoje, tinha uma muvuca de pessoas lá no sobretorno. Tinha uma pessoa degredindo a imagem da minha mãe. Você tem que ter muito sangue e frio. Você tem que ser muito perseverante. Você tem que meditar na palavra de Deus para me manter, lhe dar aquele conforto e lhe dizer, tenha calma. Tenha calma. O Senhor é por ti. Não vos afobeis, porque a tua hora chegarás. Então, com as palavras de Deus que a gente se conforta. Eu entrei, tomei um banho, troquei de roupa. Eu disse, mamãe, eu já vou. Eu vou ficar esperando a senhora lá. A senhora aí, eu não fico esperando passar não para eu não querer dizer nada com a senhora. Mas não, meu filho, vamos ao mesmo lado também. Então, meus amigos, uma campanha, a gente sofre de tudo. A gente pega de tudo. Mas o que conforta a gente são essas palavras que eu, o Jânio, o Davidson, hoje, ouvimos na nossa visita. Aqui, não se está fazendo com isso de encerramento. Aqui eu estou fazendo o comício da vitória consagrada pela palavra de Deus. Aqui nós estamos porque Fred Maia foi quem fez a nova educação de Trisidela do Valo. Passei oito anos do lado do Jânio do Valé sendo um verdadeiro vice-prefeito fiel. Estando ao lado do Jânio nas horas difíceis, nas horas das enchentes e nas horas da dificuldade, a gente estava lá. Nunca tivemos uma tema. Nunca teve uma briga entre o nosso grupo. fui candidato a prefeito, fui eleito pelas montagens do povo da Trisidela do Valo. Comecei a trabalhar em 2013, fazendo obras, posto de saúde que o Jânio deixou a metade, a gente foi lá e concluiu, porque grupo é esse. Não para o serviço que o outro vem fazendo. Está lá o posto de saúde Chico Chicote, no bloqueamento Chico Chicote, o posto de saúde do centro do meio, o auditório municipal, a ampliação do posto de saúde do bairro Aeroporto, a nossa farmácia basta, a reforma do posto artesiano lá no Santo Antônio dos Oliveira que a Trisidela dá água para toda essa região aqui. Trisidela é tão abençoada que vem gente de toda a região levar água do posto do Santo Antônio das Oliveira para beber água na Trisidela do Valo. É por isso que ela é doce e amada, meu Deus. Fizemos cada vez mais. Trisidela não tinha delegacia, as pessoas tinham que atravessar a cidade todinha para ir registrar o boletim de ocorrência. Fui lá, briguei, fui xingado, rapaz, tu brinca demais, tu reclama, eu quero a delegacia para ter mais segurança na nossa cidade. Em 2014, inauguramos a delegacia de Trisidela do Valo. O ano passado, o coronel disse, você tem coragem de colocar a companhia de impoência militar em Trisidela do Valo. Tem, igual a minha obrigação, você tem que manter todas as despesas que hoje está no banco. Fazer o banco, se for para ter segurança com o banco da Trisidela do Valo, eu vou contar, estou contando. De um desse jeito foi com o corpo de bombeiros, um desafio que foi. Na saúde, fizemos um mutirão da catarata, um mutirão do glaucoma, as cirurgias que o doutor Tomar faz no hospital toda quarta-feira. Todas as crianças que nascem na nossa cidade, o hospital foi todo climatizado, foi todo colocado em camas novas, colocaram os colchões novos, roupas de cama nova, a alimentação dos pacientes do hospital é um nutricionista. Fomos para a educação, comecei a investir na reforma dos colégios, em 2013, tem fardamento escolar para todos os alunos do Trisidela do Vale. Comecei a gratificar cada vez mais ao professor. É abono, é pagando salário antes do dia, antes do dia das minhas, se paga, antes se paga. Até na vaquejada, a gente parou, pagou antes do dia, porque senão não tinha dado, era ninguém lá. Foi porque o funcionário estava no pagamento em dias. E é isso que eu digo para vocês, meu filho. Na infraestrutura, me lembro de quando fosse hoje, em 2014, três horas da tarde, o sol quente e eu assaltando aqui essas duas pistas, assaltei a ponte, assaltei a nova rua, assaltei a rua nova, assaltei a Sérgio José, assaltei a Nova Brasília, assaltei a rua do Pornal, assaltei do Zé Tiquim até o São Doutor, nos Oliveiras, assaltei aqui o beco aqui do Zé do Mar, onde aquelas pessoas nunca imaginariam que iam andar em cima de um asfalto, porque eram as pessoas que não eram tão lembradas, lá está assaltado. O beco, lá da rua, atravessando a salvação, está assaltado. Assaltamos o Monte Cristo, assaltamos a coronel Mané Inácio, assaltando todo o Luiz Carroceiro. Fui escolhido o quarto melhor prefeito do Maranhão. E antes de ontem, o jornal Imparcial, lá de São Luiz, publicou as melhores cidades para se morar no Maranhão. E assaltem vocês, Trisidela do Vale ficou em quinto lugar a melhor cidade para se morar. Vocês sabem por quê? Porque aqui tem liberdade, aqui tem amor, aqui tem esperança, aqui a pessoa amanhece o dia e sabe que vai ver na rua um prefeito que sai de casa cedo para trabalhar pelo povo da Trisidela do Vale. Não é para ir se lá de Carrão e ir para São Luiz, em Pacassuz de Barro tomando café com meus garis como eu tomei hoje. Passei em uma tonia externa, até me adivinei que ela estava de camisa. Cheguei nos garis e tomei café. Fui fazer uma visita lá no loteamento. Voltei e fui no mercado tomar café com um amigo meu. Depois fui na casa de uma pessoa lá em Pebreiras que queria me ver para dizer que ia votar em Fred Maio e em São Balé. E eu estava lá na casa daquela pessoa. Então, meus irmãos, lembrando aqui dos meus amigos da zona rural, como vocês viram aí o meu poema do seu Budito Pompeu, um homem de quase 80 anos de idade que tem o prazer de estar lá na sua casa e chegar no prefeito lá e sentar com ele e perguntar seu Budito, o senhor gostou da estrada que foi feita? Eu vim perguntar se o senhor gostou. Porque se o senhor não tiver gostado, eu vou fazer novamente ele dizer, rapaz, não tem jeito para você. Você, às vezes, faz coisas que a gente nem acredita. A estrada ficou uma maravilha. Então, eu estou satisfeito, senhor amigo, que o senhor disse isso. Aqui tem hoje o de mar da Santa Maria. Sabe como eram as dificuldades e hoje nós temos as ligações, muitas ligações. É ponte, é poeiro, é cuidar das pessoas, é cuidar de vidas que nós fazemos. Então, meus amigos, é com muita alegria que eu convido a todos vocês. Eu sei que nós estamos cansados, eu sei que a lida da campanha não é fácil. Se vocês estão cansados, agora multiplique por mil vezes a minha, o meu cansaço, a minha cabeça. Quantos mil problemas têm ao mesmo tempo passando pela minha cabeça? Hoje, às oito e meia da manhã, o secretário liga, que não tem uma notícia boa. Isso que é, o dinheiro vai ser bloqueado novamente pela justiça. Nós já estávamos com as folhas, tudo no banco para ser pago. Meu Deus do céu, eu fui, entrei no meu quarto e orei. Entrei no meu quarto, não. Estava na casa da pessoa, encostei assim no canto, orei, meu Deus, iluminário, vem, dá uma saída para a gente.